Olha só, na próxima segunda-feira, o Correio Manhã começa uma série de reportagens, já quero a sua atenção, já estou te convidando, uma série de reportagens sobre longevidade. Qual seria a revelação entre viver por mais tempo, mas com qualidade de vida? Eu conversei com vários profissionais que explicam como as pessoas podem chegar na terceira idade com saúde física e mental, além de vários exemplos de pessoas que vivem essa longevidade saudável, essa longevidade com saúde. Veja só, você não aparenta a idade que tem? Pois é, a sua genética pode ser privilegiada, sabia? 25% do que a gente pensa que influencia nosso envelhecimento está atribuído ao DNA. E será que existe mesmo a tal da fonte da juventude? Aí é uma pergunta que vale milhões, bilhões talvez. O importante não é apenas a longevidade. Eu venho me preparando para o envelhecimento de melhor qualidade, né? É o que você vai ver na nova série de reportagens do Correio Manhã, viver mais e melhor. Não vou entrar na terceira idade nada? Eu vou entrar na primeira ainda, meu filho. Que massa, que bacana, hein? Tem cada exemplo aí, eu conversei com várias pessoas. Teve uma que falou assim para mim, João, ela falou assim, João, idosa? Que idosa? Eu sou uma adolescente reciclada. Você tem que ver. A partir da próxima segunda-feira, essa série muito bacana, que vai te inspirar com toda certeza. Beleza.